Olá, Alfortanos, tudo bem? Aqui é a professora Patrícia Watt e nós estamos falando sobre epidemiologia. E aí, o que você está achando sobre epidemiologia? Não é tão difícil assim, né? É um assunto mais tranquilo, eu consigo trazer um assunto de uma forma fácil e tira todo esse medo da matéria de epidemiologia. Nesta aula, nós vamos falar sobre uma introduçãozinha que vai servir para as duas próximas aulas. Hoje, vamos falar sobre a identificação do problema de saúde. Mas, como assim? O que é um problema de saúde? Vamos questionar um pouquinho, vamos conversar bastante. Vai ser uma aula que você vai mais me ver do que ver um slide, porque o meu objetivo aqui é trazer uma introdução, fazer com que você consiga pensar um pouquinho sobre o que é um problema de saúde, para que nas próximas duas aulas você consiga entender um pouquinho melhor os assuntos. Então, vamos lá. Problema de saúde. O que é um problema de saúde? Como que eu posso classificar um problema de saúde? Problema de saúde, dependendo da pessoa, pode ser várias coisas. Para mim, um problema de saúde pode ser uma doença específica. Para uma outra pessoa, problema de saúde pode ser simplesmente uma dor de cabeça, uma dor no estômago, uma azia, um incômodo que ela esteja sentindo dentro da barriga, uma cólica. Pode ser uma labirintite, uma tontura. O que é um problema de saúde? Se você colocar no Google, for lá no buscador do Google, digitar problema de saúde, você vai ver que vão ter várias notícias, vários sites falando sobre problemas de saúde. E um deles fala assim, que são condições em que afetam ou que causam problema, causam um desequilíbrio, causam uma sensação ruim e afetam o nosso bem-estar e a qualidade de vida. Isso eu vi no site de um site qualquer, meio meu mundo, não lembro direito. Não era nada de Ministério da Saúde, de Organização Mundial de Saúde ou de Organização Pan-Americana de Saúde. Não era nenhum desses sites oficiais relacionados à saúde. Era um site qualquer. Mas é interessante, porque esse site qualquer, ele falava que problema de saúde era uma condição que afetava o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida. Mas vem cá, o que que realmente afeta o nosso bem-estar? O que que afeta a nossa capacidade mental, física? O que que afeta a nossa qualidade de saúde? Nossa qualidade de vida? O que que realmente afeta? Então, identificar um problema de saúde é muito complicado. Para os epidemiologistas, eles utilizam algumas formas para classificar saúde e doença, que não é uma coisa definida. Os epidemiologistas, eles associam a doença presente e a doença ausente. Então, a pessoa que ela está com problema de saúde, com uma doença, ela tem a doença presente. E uma pessoa que não está internada, que não toma medicamento, que não tem nenhum problema aparente, ela tem uma doença ausente. Outro termo que o epidemiologista usa para poder medir ou identificar o problema de saúde é o que é normal, o que que é anormal na saúde da pessoa. Mas vem cá, o que que é normal e o que que é anormal na saúde? Porque para mim, uma coisa pode ser completamente normal e para você pode ser completamente anormal. Por exemplo, para mim pode ser normal ter enxaqueca. É uma coisa que eu tenho, enxaqueca, eu tenho sempre enxaqueca. Em alguns períodos do mês, eu tenho mais enxaqueca e para mim já é uma coisa normal. Porque eu sei, é um desconforto? É um desconforto. Mas eu sei que eu tenho isso todos os meses, se eu não me cuidar, se eu não comer direito, se ficar muito tempo no sol, eu vou ter enxaqueca. Enxaqueca, para mim já é normal. A pessoa fala assim, ai, tadinha, está com enxaqueca. Eu falo assim, normal. Tipo, é normal para mim ter enxaqueca, porque eu sei que eu tenho enxaqueca. Mas para você pode ser uma coisa normal, pode ser uma coisa que você nunca tem, você nunca sentiu ou se sentiu uma vez ou outra, foi uma situação anormal para você. Ou uma pessoa que tem diabetes e ela fica tomando insulina. Para ela, aquilo já é uma situação normal. É uma coisa que dá desconforto, que é ruim, que traz uma qualidade de vida ruim, mas já é normal para ela. E para mim, por exemplo, que não toma insulina, é uma coisa anormal você ficar injetando insulina no próprio corpo para poder ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor. Então, identificar um problema de saúde é muito complicado. Até o termo problema de saúde, ele não é um termo que tem uma definição específica. Não é uma coisa que fala assim, ah, problema de saúde é isso, isso, isso. Então, problema de saúde, saúde e doença são termos, duas palavras e um termo que não tem uma definição certa. Não é uma coisa que você fala, ah, saúde é isso, ponto, acabou. Doença é isso, ponto, acabou. Problema de saúde é isso, ponto, acabou. Não tem uma definição. Se eu estivesse numa sala com 100 alunos e eu perguntasse a cada um o que é problema de saúde, cada um daria uma resposta diferente. Ou pelo menos uma parte, uma porcentagem daria uma resposta parecida, outra parte teria outra resposta parecida, mas não é uma resposta em que todos os 100 alunos dariam uma resposta correta. Tipo assim, ah, problema de saúde é tal coisa. Não. Se eu perguntasse também o que é saúde, o que é doença para os 100 alunos, cada um falaria alguma coisa. Então, para você identificar, identificar um problema de saúde, o primeiro passo teria que ser saber o que é um problema de saúde. De fato, um problema de saúde é qualquer coisa ou qualquer situação, qualquer condição que afeta a qualidade de vida. Então, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma insônia, uma cólica menstrual, uma diarreia, uma intoxicação alimentar, uma labirintite, uma tontura, coisas razoáveis, como se fossem coisas não são leves, né? Mas coisas que a gente vê com mais frequência, uma dor de cabeça, uma cólica menstrual, uma insônia. Isso são situações que, para a pessoa que sofre aquilo, afeta a qualidade de vida dela, afeta o bem-estar dela. Então, é considerado um problema de saúde. Uma dengue, uma tuberculose, uma malária, um coronavírus são situações que, no caso, são doenças presentes que afetam a qualidade de vida de uma população inteira ou de um grupo de pessoas inteira. Um grupo de 100 milhões de pessoas, 200 pessoas, duas pessoas, mas afeta a qualidade de pessoas. Então, a epidemiologia, ela vai mais para o lado de que problema de saúde é qualquer condição que traga um desconforto, traga uma... afete a qualidade de vida da pessoa, que afete o bem-estar físico, mental e psicológico. Lembrando da definição de saúde que a Organização Mundial de Saúde definiu, que a saúde é um conjunto de... é um equilíbrio entre a saúde mental, física e psicológica. Se formos levar ao pé da letra, é praticamente impossível você ter um equilíbrio na vida mental, física e psicológica, né? Física, mental e meio ambiente, socioeconômico, é praticamente impossível no dia de hoje ter um equilíbrio, você ser saudável. Se fôssemos levar ao pé da letra a definição de saúde, que é mais aceita atualmente, ninguém seria saudável. Ninguém. Porque ou a pessoa tem um estresse, até o estresse, estresse. O estresse que você passa no seu local de trabalho, às vezes o estresse, o cansaço mental que você sente de estar estudando, porque estudar também desgasta e é um desgaste mental e às vezes isso te gera uma insônia, te gera um estresse, você não se alimentar bem, você não pratica o estresse físico e isso vai trazendo desconforto, isso vai trazendo condições que afetem a sua qualidade de vida. Então, até mesmo o estresse, o desgaste mental e o desgaste físico afetam a saúde. Então, se eu fosse levar ao pé da letra a palavra saúde, o conceito de saúde, ninguém seria saudável. Ninguém. Todo mundo seria doente. Mas existem várias situações, várias condições que afetam a saúde. E quais seriam essas condições? O que poderia ser, então, um problema de saúde? Então, vamos olhar aqui comigo no slide. O primeiro slide que eu coloquei aqui para você, que é assim. Como identificar o nível de saúde de uma população? Como que eu vou identificar que aquela população é saudável ou não? Qual que é o nível de saúde? É o nível alto, é o nível médio ou o nível baixo de saúde? Como que eu vou identificar esse nível de saúde? E o que é um problema de saúde? Então, a discussão aqui todinha, nesse primeiro momento da aula, foi o que é um problema de saúde? Será que um problema de saúde é uma doença transmissível? Ou ela é uma doença crônica não transmissível? Ou um problema de saúde é um acidente? É uma depressão? Um pânico? Ou é algo psicológico ou fisiológico? Porque até mesmo problemas psicológicos, eles afetam a qualidade de vida. Eles afetam tanto a qualidade quanto o bem-estar ou de uma pessoa, de um indivíduo ou de uma população. Então, se você pensar psicológico, também afeta a saúde. Hoje em dia, muitas pessoas fazem terapia. Muitas fazem terapia com psicólogo, porque tem algum problema, algum desconforto, alguma coisa mental, psicológica que está afetando a sua saúde, a sua qualidade de vida. Então, eu defini para você, eu falar, ah, um problema de saúde é isso ou aquilo, é praticamente impossível. Mas nós sabemos que problema de saúde está relacionado a tudo isso daqui. Por quê? Tudo isso daqui, seja uma doença transmissível, uma doença crônica não transmissível, seja um acidente, seja uma depressão, um pânico, uma insônia, um problema psicológico, até mesmo fisiológico, tudo isso afeta a qualidade de vida e o bem-estar tanto de uma pessoa, de um indivíduo, quanto de uma população inteira. Então, falando dessas doenças transmissíveis, doenças crônicas, acidentes, vamos ver alguma dessas doenças transmissíveis? Quais são essas doenças transmissíveis que afetam a qualidade de vida da pessoa? Catapora, infecção sexualmente transmissível, ebola, ranceníase, herpes, sífilis, gripe, coronavírus, malária, dengue, chikungunya, doença de chagas, doenças transmitidas por alimentos, esquistossomose, febre amarela, leptospirose e leishmoniose. Eu nem coloquei todas as doenças, eu coloquei algumas, mas só de você olhar essas doenças aqui, você já para e já pensa, meu Deus, olha o tanto de risco ou de condições que a pessoa está exposta que pode afetar a sua qualidade de vida. Todas essas doenças, as doenças transmissíveis, elas afetam a saúde da pessoa. Então, aqui comigo, por que afeta a saúde da pessoa? Porque quando, a partir do momento que a pessoa é infectada por qualquer um desses agentes e contrai a doença, ou seja, ela tem a doença no organismo, o organismo começa a se defender contra aquele agente patológico. Então, quando a pessoa fica doente, por exemplo, com catapora, o organismo começa a criar o anticorpo, aqueles glóbulos rios branco para fazer a lutinha contra o agente infeccioso para poder eliminar aquele agente e o corpo ficar saudável. Só que essa batalha entre o anticorpo e o agente infeccioso é uma batalha que desgasta a pessoa. Pode até ser que você não fique com aquela cara de derrotado, que você não tenha nenhuma marca no seu corpo, que você não tenha nenhum machucado, nada aparente. Não é igual uma guerra normal, tipo, primeira guerra, segunda guerra mundial, as pessoas se feriam no externo. Mas, quando você pega uma doença infecciosa, o seu anticorpo, o seu organismo está lutando, está batalhando para que aquele agente infeccioso saia, porque ele quer que o seu organismo esteja saudável e livre de qualquer infecção. Então, esse desgaste acaba prejudicando um pouco a sua qualidade de vida. Então, você vai ficar mais cansado, você pode ter uma febre, pode ter uma reação. E cada doença tem um modo como ela reage no organismo. E todas elas, elas trazem consequências. Então, por mais que, por exemplo, a catapora, a pessoa pegou catapora, o organismo foi lá, combateu a gente infeccioso e você curou, se curou da catapora. Mas, você ficou com sequelas. Sequelas? Que sequelas? Eu não vejo nada. Por exemplo, eu já tive catapora. Eu já peguei catapora quando eu era criança. Você, olhando para mim, você vê alguma sequela? Você não vê nenhuma sequela. Você não vê faltando um dedo, faltando um pedaço de nariz, faltando um pedaço de bochecha. Você não vê nenhuma sequela aparente. Mas, a sequela, ela está no meu organismo. Ela está na minha memória imunológica. Ou seja, o meu sistema imunológico, ele ficou com uma sequelazinha. E a sequelazinha é aquele anticorpo que foi fortalecido, que fossem agora, eu já conheço esse agente infeccioso. Se ele entrar de novo no organismo, eu vou combater ele mais rápido. É a memória imunológica. É uma sequela que você fica no seu organismo. Não é aparente, mas você tem a sequela. Então, qualquer coisa que afete a qualidade de vida, ou afete o equilíbrio do nosso corpo, já é considerado um problema de saúde. Catapora é um problema de saúde? É um problema de saúde. Mas, como não é uma coisa, assim, tão severa, não é tão danosa para a saúde, as pessoas, geralmente, elas se recuperam. As pessoas não vão à óbita, por causa de catapora. Então, é um problema de saúde, mas que não tem tanta atenção, por exemplo, do Ministério da Saúde, dos órgãos. Já o coronavírus é um problema de saúde que está muito na vista, no alvo do governo, do Ministério da Saúde, das políticas públicas. Por quê? É uma doença que a pessoa, ela é infectada, ela causa problemas, ela fica desgastada, ela tem consequências, ela fica com sequelas, principalmente no pulmão. Com certeza, você já ouviu falar assim, ah, fulano pegou coronavírus, se recuperou, mas ficou com 50% do pulmão comprometido. 80% do pulmão da pessoa não funciona. São sequelas causadas pela infecção do coronavírus. Então, isso afeta a saúde da pessoa, porque a pessoa fica delimitada, né? Por mais que não seja fisicamente, mas internamente ela tem sequelas, ela tem problemas que não vão se resolver. Então, isso é considerado um problema de saúde, porque além de muitas pessoas se infectarem com o coronavírus, muitas pessoas estão morrendo. Então, o problema de saúde virou assim, ó, atenção, presta atenção. Essa doença é um risco para a população, está sendo um problema de saúde muito sério. Como já foi muitos anos atrás, a espécie negra foi um problema de saúde, porque matou milhares de pessoas, o ebola, febre amarela, malária, tuberculose, todas essas doenças foram problemas de saúde, porque afetaram a qualidade de vida de muitas pessoas. Continua sendo? Continua sendo. Existem aquelas doenças que já foram erradicadas, então, deixaram de ser um problema de saúde. Agora, vamos ver outros tipos de doenças que afetam a qualidade de vida da população. Então, aqui comigo na tela, vão acompanhar. As doenças crônicas não transmissíveis. Diabete, hipertensão, câncer, obesidade, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas e neoplasias. Ah, professora, obesidade é um problema de saúde? É um problema de saúde, porque afeta a qualidade de vida da pessoa também. Dependendo do nível de obesidade da pessoa, a pessoa, às vezes, não consegue andar, não consegue sair de casa, ela começa a ficar deprimida, ela começa a ter outros problemas de saúde, diabetes, hipertensão e câncer. Veja que eu estou associando problema de saúde a uma doença específica. Viu o que eu falei? Que é uma pessoa que, dependendo do nível de obesidade dela, ela vai adquirindo outros problemas de saúde. Quando eu falei outros problemas de saúde, eu já fui apontando outras doenças, porque a doença em si, ela é um problema de saúde, porque ela afeta a qualidade de vida e o bem-estar da pessoa. Então, ela é um problema de saúde. Obesidade não é um relaxamento, a pessoa que relaxou, parou de se cuidar e ficou obesa. Não, obesidade é um problema de saúde, sim. Então, esses aqui são outros tipos de doenças que também afetam a saúde da pessoa. Agora, especificamente, o que é doença crônica não transmissível ou doença transmissível, vamos ver em outro momento. Agora, dentro da epidemiologia, dentro da epidemiologia, como que eu vou medir a saúde da população? Como que eu vou classificar se aquela população é saudável ou não? Uma das formas que a epidemiologia tem para identificar um problema de saúde é através dos seus indicadores. Indicadores. Os indicadores são números. São, podemos dizer assim. São números que expressam algumas coisas, como, por exemplo, incidência, prevalência, taxa de mortalidade e taxa de morbidade. E vou acrescentar mais dois aqui. endemia e epidemia. E epidemia. Então, os indicadores da epidemiologia vão me indicar, vão me dizer quantas pessoas estão adoecendo por determinada doença, quantas pessoas novas foram infectadas por aquela doença, quantas pessoas estão sendo infectadas e permanecem sendo infectadas, quantas pessoas estão morrendo por aquela doença, quantas pessoas estão ficando doentes por aquela doença. Então, eu vou apagar aqui todo esse rabisco e vou escrever de novo. Então, o meu indicador de incidência, ele vai me dizer quantas pessoas quantas pessoas quantas pessoas quantas pessoas novas ou quantos números quanto quantas pessoas novas ou quantos casos novos foram identificados da doença X. Eu estou estudando a doença X, vamos dizer covid. Covid-19. A minha taxa de incidência vai me dizer quantos casos novos de covid eu tenho, ou seja, quantas pessoas a mais se infectaram com o covid. O meu indicador de prevalência vai me dizer quantas pessoas já se infectaram e quantas pessoas estão se infectando. Então, a prevalência é o número de casos velhos mais os casos novos. Então, a minha prevalência vai dizer quantas pessoas já foram infectadas e quantas estão sendo infectadas ainda pelo covid. E o que isso vai dizer sobre a saúde da população? Por exemplo, se a minha taxa de incidência de covid o número de infectados, número novo no mês de junho, o meu número de casos novos foi zero, já é uma coisa assim, ah, beleza, ninguém mais se infectou contra com o covid. Aí, vamos supor que junho, agosto. agosto, a minha incidência está em 10 e a minha prevalência está em 1.500 pessoas. 1.501. Pronto, 1.501. Então, a minha incidência é o número de casos novos. Quantas pessoas a mais se infectaram no mês de agosto? A minha prevalência do mês de agosto considera os meses anteriores, vamos supor de março até julho mais o caso novo em agosto. Mais um caso novo. Ou, 1.510, né? Seria? Eu sou boa de epidemiologia, mas sou ruim em matemática. Então, prevalência 1.500, 1.510 casos novos com considerando o caso novo mais antigo. E o caso novo foram 10 casos novos. E aí vai dizer assim, se 10 pessoas a mais se infectaram, significa que o vírus ainda está atacando as pessoas, as pessoas ainda estão ficando doentes, então precisam melhorar cada vez mais as minhas medidas de prevenção e de controle. Tem que tomar um cuidado a mais, tem que fazer alguma medida para controlar cada vez mais esse número de incidência. Taxa de mortalidade. A minha taxa de mortalidade vai me dizer quantas pessoas morreram por COVID. quantas pessoas morreram por COVID. Ah, morreram 10, 10 mil pessoas por COVID. É a minha taxa de mortalidade. E a minha taxa de morbidade vai me dizer quantas pessoas ficaram doentes. Quantas pessoas estão doentes ou ficaram doentes pelo COVID. Vamos supor que seja 5 mil 5 mil pessoas doentes. Com essas informações eu consigo saber se a minha população ela está mais suscetível às doenças ou ela está ficando exposta ao doente e ela está adoecendo ou ela não está adoecendo. Pode ser que ela não esteja adoecendo porque as medidas de prevenção estão sendo eficientes e eficazes. Elas estão resolvendo. Agora, se a taxa de incidência está alta a taxa de mortalidade está alta significa que não está sendo eficiente essa taxa de prevenção. De morbidade também porque é o número de pessoas doentes eu tenho que ter o mínimo possível de pessoas doentes na minha população. Quanto mais pessoas doentes na minha população mais doente minha população é. Eu quero uma população saudável. Eu quero dizer assim o nível de saúde da população brasileira é altíssimo porque a taxa de morbidade do COVID está baixa a taxa de mortalidade do COVID está praticamente zero a incidência está no mínimo a prevalência se mantém por muitos meses o mesmo número então às vezes não está tendo casos novos do COVID então a doença está sendo controlada. Já a endemia e a epidemia que eu falei que eu ia acrescentar endemia endemia e epidemia quando eu tenho uma endemia controlada ou seja o número de casos daquela doença está controlada eu sei que todos os anos todos os meses eu vou ter o número X de casos significa que a medida de prevenção está controlando aquela doença ela não eliminou totalmente porque se ela eliminasse não existia nenhum caso de endemia não teria essa endemia se eu tenho essa endemia com o número de casos controlados ou seja todo ano é a mesma coisa significa que a medida de prevenção está sendo eficiente para controlar a doença e o meu nível de epidemia o que é epidemia é um número muito acima da quantidade esperada então se eu tive uma epidemia de dengue significa que a dengue ela ainda é um problema de saúde porque a medida de prevenção não está sendo deficiente se eu tenho uma epidemia vamos supor que o coronavírus estabilize e daqui dois anos tenha uma epidemia um número de casos muito acima do número já esperado vamos supor que o covid saiu de uma pandemia virou uma endemia todos os todos os anos nos meses de junho a setembro eu vou ter um número x de casos de covid isso aí já está controlado um número controlado aí vamos supor que dois anos depois eu tenho uma epidemia um aumento muito acima daquilo daquele esperado significa que a população ainda não está no nível de saúde esperado ou seja eu preciso controlar eu preciso reavaliar aquela minha medida de prevenção e talvez até mudá-la para que eu possa controlar melhor essa doença essa endemia sempre buscando a erradicação ou seja sempre buscando que aquela doença suma do mapa acabe de vez então para você ver olha aqui comigo rapidinho que identificar um problema de saúde é bem complexo não é uma coisa fácil porque a população está exposta a inúmeros problemas de saúde inúmeras doenças inúmeras condições que afetam a qualidade de vida e o bem-estar da pessoa e da população e a epidemiologia para ela identificar se a população está saudável ou não uma das formas é usando esses indicadores porque os indicadores vão indicar como que está a população a população está morrendo muito a população está ficando muito doente ah o nuro está controlado estamos tendo uma endemia controlada não estamos tendo picos de contaminação está tudo controlado ou não está tendo muito pico muito acima do esperado então temos que reaver o que está acontecendo avaliar direitinho essas medidas ver o que está acontecendo ver onde eu posso melhorar sempre buscando controlar a doença com o objetivo final de erradicar para que para controlar os problemas de saúde para garantir que a população tenha qualidade de vida e não esteja exposta a tantos problemas de saúde ou esteja exposta a tantos riscos a tantas doenças então epidemiologia busca assim não sabe o que é não tem uma definição correta do que é um problema de saúde mas associando sempre o problema de saúde a uma condição que afeta a qualidade de vida e atualmente o que afeta a qualidade de vida é principalmente as doenças e os agravos à saúde por isso que o problema de saúde a gente associa à doença mas definido o que é um problema de saúde nós não temos a definição correta mas isso é uma introdução para você entender um pouquinho melhor as nossas próximas aulas e eu espero você daqui a pouquinho para continuarmos falando desses assuntos e eu espero